Pessoal, vamos falar sobre a Anatel que roubou produtos do centro de distribuição da Amazon, um absurdo, encareceu o produto que você compra, tirou dinheiro de comerciantes honestos e só piorou o ambiente de negócios no Brasil como um todo. Um absurdo a ação dessa quadrilha chamada Anatel. Essa notícia foi sugerida por Cosme Silva, Emanuel Coelho e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A notícia diz que a Anatel apreendeu 5 mil produtos irregulares em armazéns da Amazon. O que são produtos irregulares na visão da Anatel? Produtos que fazem mal para o consumidor? Produtos de má qualidade? Produtos que explodem na frente da pessoa? Não, nada disso. Esse tipo de produto tudo tem selo da Anatel. Para ela, produto irregular é produto que não tem o selinho dela. Você tem que ir lá no burocrata, pagar propina para não sei quem lá dentro da Anatel, para você ganhar o selinho, poder botar o selinho no seu produto e assim vender o seu produto aqui no Brasil. Ou seja, ela não faz absolutamente nenhum controle de qualidade, controle de porcaria nenhuma. Se ela fala que faz isso, ela está mentindo, não faz nada. É só processo burocrático para ter esse selo. E no final das contas, ela quer punir as pessoas que não têm o selinho porque não pagaram o pedágio para estar lá na Anatel. Não tem nada a ver com qualidade. Eles vão falar, lógico, vão dizer não que produto sem o selo da Anatel não tem garantia e podem danificar e podem causar mal ao usuário. Tudo furada. Está cheio de produto que está homologado pela Anatel, que causou mal ao usuário, que bateria explodiu, que fez um monte de coisa errada. No final das contas, esse selinho não serve para porcaria nenhuma. É o caso clássico de arranjo estatal para enriquecer funcionário público estatal. O cara cria um processo cheio de dificuldades para depois vender facilidade para o pessoal. E aí ainda se acha no direito de atrapalhar um monte de gente, porque aí o que vai acontecer? É lógico, os preços sobem no mercado. Você, como consumidor, paga mais caro por essas quinquilharias, porque tem a porcaria do selo da Anatel, que não quer dizer merda nenhuma. E no final das contas, o produtor que estava vendendo isso, porque isso é uma coisa importante de avisar também. Eles falam que tiraram produtos dos armazéns da Amazon. Não é da Amazon esses produtos, tá gente? É porque a Amazon funciona mais ou menos como um mercado livre também. São várias empresas, várias pessoas vendendo coisas lá, usando a estrutura da Amazon. A Amazon, na verdade, foi a pioneira nessa coisa toda e é ela que começou essa onda daí, o fato de ser uma empresa tão grande. E ela tem esses armazéns em que essas pessoas que são comerciantes podem botar os produtos para vender mais rápido, para já ter o mecanismo de saída mais rápido desses produtos. Então, no final das contas, isso daqui, ela apreendeu esses itens, não são da Amazon, são de pessoas que vendem pela Amazon. Mas ainda assim, isso aí quer dizer o quê? Que essas pessoas tiveram prejuízo, vão ficar sem dinheiro. E pior, você que compra as coisas vai ter que pagar mais caro agora, porque agora com menos oferta no mercado, sabe como é que é, oferta e demanda, demanda é a mesma, a oferta diminuiu, o preço sobe. É aquela coisa que eu falo, governo só serve, só ajuda o governo. A única pessoa, as únicas pessoas que se beneficiam com a porcaria do selinho da Anatel é os próprios funcionários da Anatel. Eles se beneficiam, por quê? Porque agora eles têm controle, é um processo que as pessoas têm que seguir, têm que pagar alguma coisa, têm que fazer formulário não sei o que lá, têm que fazer não sei o que lá, arrumar um monte de confusão. Eles podem vender facilidade para o pessoal que vai ter essa porcaria deste selo. O selo não quer dizer merda nenhuma, de bosta alguma, não ajuda em nada o mercado, não garante qualidade de nada, não garante nada de nada no final das contas. E ainda atrapalham o mercado como um todo, o consumidor. Quem acaba se fodendo somos nós, que ainda pagamos o salário dessa cambada de vagabundo da Anatel. Tinha que acabar com essa porra, fechar esse troço, demitir todo mundo e pronto. deixa o mercado sozinho, o mercado se regula muito melhor do que com um burocrata inventando um procedimento inútil. É uma coisa totalmente inócua esse procedimento. E eu estou criticando a Anatel aqui, mas isso vale para a NP, para a NSS, para qualquer dessas agências idiotas. Elas só servem para enriquecer os próprios funcionários, não servem para porra nenhuma. Não tem absolutamente nenhuma função na sociedade brasileira que não seja enriquecer eles próprios. É um absurdo esse tipo de coisa. Não, não tem nenhuma garantia de segurança, de qualidade, de não sei o que lá. Idiotice isso, né? Felizmente, com essas vendas através dessas empresas, você ainda consegue comprar coisas sem selos da Anatel. É excelente. Eu só compro produto sem selos da Anatel, porque produto com selos da Anatel é tudo umas porcaria e está pagando pedágio para funcionário público. Enfim, tem um monte de celular, cara. Olha só, a Anatel, ela confessa que já roubou também o mercado livre, já roubou a casa e vídeo, já roubou um monte de gente. Ou seja, os caras vivem disso, bicho. Eles vivem de atazanar a vida das pessoas e tornar os produtos mais caros. E o pior, você paga por essa brincadeira. É um absurdo completo esse tipo de coisa. Eu já falei, governo não serve para nada, mas tem coisas no governo que são muito piores do que nada, que é justamente o caso de fiscalização, normas sanitárias, essas besteiras todas. Isso é uma coisa absurda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.